Essa música faz parte do álbum Segundo Show da Xuxa, de 1987. Mais um plástico som livre. Leucho compartilha contigo. Viver no reino da alegria, fazer de volta todo dia, que o sonho já não faz fantasia. É lindo saber que o mundo é perfeito. Essa música faz parte do álbum Segundo Show da Xuxa, de 1987. Mais um plástico som livre. Leucho compartilha contigo. Essa música faz parte do álbum Segundo Show da Xuxa, de 1987. Mais um plástico som livre. Leucho compartilha contigo.